Vocês não vão acreditar nessas 7 curiosidades sobre os ursos pandas gigantes. Olá amantes do mundo animal, sou Edvaldo Ezo e este é o canal Bichos e Bichuchos. Neste vídeo digo que vocês não vão acreditar nessas 7 curiosidades sobre os ursos pandas gigantes. Então vamos ao conteúdo. Curiosidade primeira. Os pandas gigantes na natureza vivem no centro e no oeste da China, nas florestas de bambu. Eles estão entre os animais mais raros da natureza, porque restam um pouco mais de mil indivíduos no mundo. Curiosidade segunda. O bambu é a principal fonte de alimentação e nutrição dos ursos pandas gigantes. Mas esse vegetal não é muito nutritivo, o que leva aos pandas comerem grandes quantidades dessas plantas, a fim de compensar a pobreza nutricional do bambu. De fato, cada urso panda gigante adulto come cerca de 20 quilos por dia. Isso faz o curioso urso mastigar folhas de bambu por 14 horas aproximadamente. Curiosidade terceira. Sobre as cores branca e preta dos pelos dos ursos pandas gigantes. Essas cores só aparecem a partir dos dois anos de idade. Os cientistas especialistas asseguram que elas têm duas funções específicas, quais sejam camuflagem e identificação. De fato, os pelos de cor branca ajudam a estes bichuchos esconderem-se em locais com neve. Por sua vez, os pelos pretos camuflam-nos em locais sombreados. Consideram ainda os estudiosos dos pandas gigantes que os pelos pretos em volta dos olhos e nas orelhas têm a função de torná-los identificáveis entre si e de parecerem agressivos aos predadores. Sobre essas cores dos ursos pandas gigantes, amigos curiosos, existe uma fascinante lenda chinesa a qual lhes convido a ver no vídeo em destaque no card acima. Veja-o após este vídeo. Quarta curiosidade No inverno, as florestas ficam repletas de neve, tendo temperaturas muito baixas e congelantes. Mas os ursos pandas têm uma proteção natural para sobreviver ao clima. Eles têm um corpo grande e redondo, coberto de uma peluja espessa e untada naturalmente de óleo, características que os mantêm aquecidos. Curiosidade quinta Os grandes pandas, além de comerem muito bambus em busca de energia para manterem-se grandes e gordos, também dormem muito, visando não gastarem a energia que acumularam em seu corpo. Assim, qualquer canto pode ser o local adequado a um bom e revigorante sono. Sexta curiosidade A panda gigante fêmea, quando com o filhote, é uma mãe muito dedicada e amorosa. Ela embala quase sem parar o seu filhote. Seus cuidados e dedicação é ímpar entre as demais espécies de ursos. Ela carrega o bichinho com uma das patas e caminha com as outras três até o bichucho começar a andar. Sétima curiosidade Os ursos pandas adultos são conhecidos por serem bastante solitários, exceto durante a fase de procriação. As fêmeas, particularmente, gostam do seu espaço e normalmente são mais territorialistas. E aí curiosos, se esse vídeo fez sentido para vocês, toquem o sino e inscrevam-se em nosso canal. Assim serão alertados dos novos vídeos. Gratidão Gratidão